É na hora de Deus E nem um minuto a mais É que reclamar Se você serve o Deus de Abraão Pra que ficar desse jeito Com esta angústia em teu peito Se o teu Deus tem solução Quando esse Deus decreta Você sabe que não volta atrás Nem gigante, nem leão Nem muralhas, nem prisão Pode esse Deus segurar É na hora de Deus E nem um minuto a mais Você sabe o que Ele faz Essa noite vira dia Ele é o príncipe da paz Quando Ele estende as mãos Ninguém pode segurar Se Ele já te prometeu Irmão Deus não te esqueceu A promessa cumprirá Quando esse Deus decreta Você sabe que não volta atrás Nem gigante, nem leão Nem muralhas, nem prisão Pode esse Deus segurar É na hora de Deus E nem um minuto a mais E nem um minuto a mais Quando Ele estende as mãos Quando Ele estende as mãos Ninguém pode segurar Se Ele já te prometeu Se Ele já te prometeu Se Ele já te prometeu Irmão Deus não te esqueceu A promessa cumprirá A promessa cumprirá Quando Ele estende as mãos Quando Ele estende as mãos Ninguém pode segurar Se Ele já te prometeu Irmão Deus não te esqueceu A promessa cumprirá Se Ele já te prometeu Se Ele já te prometeu Irmão Deus não te esqueceu A promessa cumprirá A promessa cumprirá A promessa cumprirá Se ele já te prometeu Obrigado.